Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre mangas 7 oitavos. Eu sei que algumas de vocês pensam em se casar de manga longa, mas escolheram uma estação do ano que não é a mais apropriada pra isso. E aí rola aquela dúvida. Ai, Gabi, mas eu queria muito me casar de manga longa, eu acho elegante, mas ao mesmo tempo eu fico com medo porque eu sei que não vai estar super frio no meu casamento, é uma meia estação, e aí eu acho que de repente a manga longa vai ficar pesado, ou eu vou me casar ao ar livre durante o dia e eu tenho medo da manga ficar muito carregado. Então vamos lá, existem algumas alternativas que a gente pode pensar pra você casar com uma manga, porém ficar uma sensação de mais leve. Uma dessas alternativas é o uso da manga 7 oitavos. A manga 7 oitavos, ela fica realmente uma sensação de mais leve, porém aquilo que eu já comentei aqui, não ache que ela não vai desquentar, ela vai desquentar da mesma maneira, tá? Ela só cria esse aspecto de mais suave um pouco do que a manga realmente longa, que fica mais formal, essa seriedade um pouco maior. Então a manga 7 oitavos, a única coisa que eu falo, que eu friso muito, é que a gente precisa tomar cuidado com a questão do tamanho do seu braço. Se você não tem um braço muito longo, se você tem um braço já curtinho, cuidado com essa manga, porque ela vai te cortar visualmente. Então se você não tem um braço longo e usar uma manga 7 oitavos, ela vai fazer um recorte ali no seu braço. Então você tem que tomar esse cuidado, se você não tem o braço muito longo, se você tem o braço curto, a manga 7 oitavos, ela vai te dividir e aí ela vai dar essa sensação de diminuir o seu braço. Então cuidado com isso, tá? Ela recorta o visual. É aquilo que a gente já falou em relação ao tronco da noiva, né? A divisão da cintura, tudo a gente precisa ver a simetria do seu corpo, analisar se vai ficar bom ou não. Então às vezes é melhor você de repente usar a manga acima do cotovelo do que a manga 7 oitavos. Realmente é uma manga charmosa, que dá uma certa leveza pra quem quer usar essa manga mais longa e não vai se casar no inverno, mas tem esses cuidados que devem ser analisados. Agora se você já tem o braço muito longo, às vezes inclusive desproporcional ao comprimento do seu tronco e você quer dar esse equilíbrio, é um truque muito bacana de você usar pra diminuir a sensação do seu braço. Então fica aí uma dica, tá? Use e abuse da manga 7 oitavos se você quer dar essa sensação de diminuir o comprimento do seu braço. Um beijo!